Olá minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos lá, tarô e os signos nessa sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021. Embaralhando aqui as cartas para vocês, para vir o leque. Atenção, sem mais delongas, signo de Ares. Ares pra você, carta da justiça mais de uma vez, né? Carta do dia e carta pra você, Ariane e Ariane. Um dia pra desenrolar, um dia pra você realmente abraçar aí, se desenrolar, né? Essa vida realmente pra desempacar. Então, harmonia, prosperidade, deixe que você resolva. A sua cor é vermelha, o seu número é o 2. Touro, touro, carta do mundo pra você. Um dia pra romper as fronteiras, atravessar as divisas com toda a sua sabedoria, com toda a sua experiência, touro. Não desanime, jamais, hein? Siga em frente, a sua cor é marrom, seu número é o 10. Gêmeos, carta da força, cuidado. Onde você está colocando a sua força? Na positividade ou na energia de baixa frequência? Naquele drama, naquela negatividade, hein, gêmeos? Vamos lá, sua cor é vermelha, o seu número é o 4. Vamos lá, câncer, câncer, traga em imperador, ou seja, força em determinação nesse dia. Não desista, não duvide, acredite. Ah, sua cor é vinho e o seu número é o 14. Opa, vi até uma ventaninha aqui, hein? Leão, carta do sol, maravilha pra você, hein? Um dia muito, muito próspero, muito cheio de possibilidades em todos os aspectos da sua vida. Aproveite, sua cor é amarela, o seu número é o 21. Libra, opa, vamos lá, Libra. Libra não, virgem, virgem, cada roda é a fortuna. A vida girando a seu favor, aproveite muito neste dia. Mudanças à vista, virginiano. Vamos lá, sua cor é rosa, seu número é o 2. Agora sim, Libra, a carta da morte, colocando pontos finais, aceitando aí o final de ciclo, Libra. Reinventando, reiniciando, agora é pra valer. Sua cor é cinza, seu número é o 15. Vamos lá, Escorpião, carta da lua. Cuidado com a dúvida, com as incertezas, não é não, duvide de você, jamais. A sua cor é branca e o seu número é o 16. Sagitário, olha, Sagitário, carta do diabo. Cuidado com as energias de baixa frequência e com as energias também que você direciona a você mesmo, hein? De menos-valia, de não acreditar, então cuidado, sua cor é marrom, seu número é o 18. Capricórnio, Capricórnio, carta dos enamorados, um dia cheio de amor pra você. Cuidado com as indecisões, com as indiferenças, então aproveite, valorize o seu amor e o seu amor pessoal também. Sua cor é rosa, seu número é o 2. Aquário, carta da imperatriz, força, determinação nesse dia, sensualidade, poder, hein? Bora lá, sua cor é vermelha, seu número é o 12. E peixes com a carta da estrela pra brilhar muito nesse dia. Não se esconda, Cristiana, aproveite.